O que é o ministro Fernando Andate? Saúdo também os estudantes da UNE e os estudantes da União Brasileira de Estudantes e Mundialistas aqui presentes. Saúdo os professores, mestres, trabalhadores em educação, os deputados aqui presentes, gestores públicos. Saúdo, é uma emoção falar num ato como esse. Não apenas, e que seria já uma emoção, se fosse apenas o nome que está escrito, é uma conferência nacional de trabalhadores na área da educação. Seria uma grande responsabilidade, uma grande emoção, se fosse só por isso. Mas é muito mais do que isso. Este dia de hoje, nos próximos quatro dias, no meu entendimento, e eu acredito que no entendimento da Comissão também, dos deputados que participam da Comissão de Educação e Cultura, na Câmara, Estes dias são muito importantes para o nosso país. Eu não me lembro nos últimos anos de ter ouvido falar, de ter recebido notícias de um evento com a importância que tem neste hoje. A gente fica no dia a dia da vida e a gente vai recordando no dia a dia pelo nosso conhecimento, pela nossa razão. A gente não consegue fazer a dimensão do conjunto do que está acontecendo. É um esforço intelectual muito grande. Muitas vezes, muitas vezes, é um esforço intelectual coletivo para a gente perceber o que está acontecendo no conjunto. Cada um de nós pega um pedaço do real. Mas hoje, aqui, nos próximos quatro dias, nós estamos dando uma demonstração de conjunto do que está acontecendo para o Brasil. A gente, a CONAI, tem uma pauta, que é construir o Sistema Nacional Articulado de Educação. E defendendo que o Estado brasileiro tem uma política para a educação para o Estado. Eu diria para vocês que a impressão que eu tenho é que esta mudança na sociedade brasileira, a percepção de que a educação é um grande instrumento de desenvolvimento do país. não é mais a exportação, não é mais o plantio de soja, não é mais o maior rebanho de gato que nós temos. A percepção de que a educação é o grande instrumento de desenvolvimento do país, está se dando de uma maneira cada vez mais clara e transparente para o conjunto da sociedade. E não só do conjunto da sociedade. A classe jurídica brasileira está amadurecendo e está também entendendo a importância do momento histórico no Brasil. O Chagas fez uma referência a mudanças que nós fizemos na Constituição e as leis que nós aprovamos no Congresso Nacional. É preciso ser realçado, que foi do setor progressista da sociedade que emanaram essas leis. Mas também é preciso realçar que essas leis foram aprovadas por unanimidade. O FUNDEB foi fruto do debate. Mas, no momento certo, no momento histórico, as diferenças partidárias não prevaleceram. Prevaleceram o entendimento de que a educação infantil devia ser amparada pelo Estado brasileiro. Prevaleceram-se em que a educação de jovens e adultos, a meta de acabar com o analfabetismo no nosso país. Os graves problemas que nós temos que enfrentar e estamos enfrentando no ensino médio, deveriam estar constando do FUNDEB. O FUNDEB já foi a primeira grande lei nesses últimos quatro, oito anos do governo Lula. Que demonstra de que, a partir de agora, o Estado brasileiro será o Estado que está marcado pelas necessidades e pelos direitos da maioria do povo brasileiro. O FUNDEB expressa isso. Um grande fundo para organizar as finanças em todo o território nacional, para amparar as políticas dos estados, dos municípios e da União, e para fazer algo que nós precisamos fazer no Brasil, que é a distribuição do conhecimento de maneira igual para todos os brasileiros. O orgulho de ser brasileiro, nesse momento, não termina ainda. E olha que nós achávamos que seria muito difícil conquistar isso. A deputada Fátima Dezeiro, que está aqui, que foi a relatora do projeto, junto com outros companheiros, que durante anos militaram para conquistar o Bispo Samalhão, como o Carlos Apicalil, a Maria do Rosário, o Paulo Rubens, diversos deputados do Congresso Nacional. Nós achávamos que teríamos dificuldade. porque se há alguma coisa, e o ministro tem repetido isso, e é muito bom, e é saber que o MEC, o instrumento do governo, tem dito isso com muita clareza para todos nós, de que a educação no nosso país, ela vai dar um saldo de qualidade, de uma maneira fundamental, se nós enfrentarmos o maior dos problemas, no meu entendimento. Ainda, a visão que a sociedade, e o processo ainda de valorização, que a sociedade tem que fazer, em relação à nossa profissão. A instituição do Bispo Samalhão, a votação no Congresso Nacional, e no Senado Federal, para que o Bispo dos Professores pudesse significar, um grande instrumento para a valorização do Magistério, em todo o território nacional, quando mais de 50% dos professores, que são 2 milhões e 300, não vem no Bispo, nós sabemos da importância que esta lei tem, para que a gente possa estruturar uma política de Estado para a educação no nosso país. com um grande instrumento, com um grande instrumento para a days de Estado e em Soo 21, Obrigado.